Mas hoje o nosso prato é um mousse com pé de moleque fantástico. Vou te passar agora os ingredientes para não perder tempo. 100 gramas de pé de moleque picado, 200 gramas de chocolate meio amargo, 200 gramas de doce de leite, uma lata de creme de leite sem soro, 6 colheres de sopa de cacau em pó. Em banho-maria eu vou colocar e vou derreter o chocolate meio amargo. É bem rápido. E espera que daqui a um minutinho está derretido. Ou você pode utilizar também o forno de micro-ondas, mas nós estamos fazendo aqui no tradicional. Vamos devagar aí. E agora eu vou pegar o pé de moleque e vou quebrar grosseiramente assim. Acabando de derreter. Olha, dá uma olhada. Já está derretido. Só vou derramar sobre os pés de moleque. Eu vou fazer uma camada em cima do pé de moleque, uma camadinha de chocolate. Misturei, reservo e com a ajuda de um garfo, eu vou deixar secar esse pé de moleque coberto com chocolate. Você pode usar uma batedeira ou na mão mesmo, mas agora eu vou bater começando pelo doce de leite, o creme de leite sem soro. Vamos lá, vamos agitar o negócio. É a vez agora do cacau ou chocolate em pó. E agora aquele chocolate que eu havia banhado os pés de moleque vai para a nossa batedeira, para o nosso recipiente. E agora essa maravilha aqui eu vou debruçar no meu refratário. Fica bem cremoso, fica com um aspecto brilhante, bem bonito mesmo. E agora, olha que delícia, agora eu vou acomodar os pedaços de pé de moleque cobertos com chocolate em cima do nosso mousse. Finalizado agora, geladeira, mais ou menos 30 minutos. Então agora é a vez do modo de preparo. Em uma tigela, misture 100 gramas de pé de moleque picado com 200 gramas de chocolate meio amargo derretido com o auxílio de um garfo. Retire os pedaços de pé de moleque e deixe que o excesso de chocolate escorra. Transfira para uma assadeira forrada com papel manteiga e deixe que sequem. Reserve o chocolate que banhou os pedaços de pé de moleque. Em uma batedeira, coloque 200 gramas do doce de leite, uma lata de creme de leite sem soro, seis colheres de sopa de cacau em pó ou chocolate em pó e bata bem até formar um creme homogêneo. Leve para gelar de 30 minutos a uma hora. Chegou o grande momento. Olha como ficou lindo. O pé de moleque. Sabe quando você fica do lado da geladeira, quando o teu preparo está sendo feito, está acabando de ficar pronto? Olha, pessoal, uma verdadeira delícia. E o nosso desejo é que não falte comida nem bebida, ninguém. Mas que eu gostaria que todo mundo dividisse. Essa bocada aqui, gostaria mesmo. Então eu vou representar todos. E fiquem com Deus que eu vou aguardar vocês no próximo Pitadas do Tempero. Pitadas do Tempero Oferecimento Hospital de Olhos de Cascavel Cirurgias Laser Catarata Retina Soluções em Oftalmologia Mufatão O Super do Coração Neva Westside Cancele Filés de Tilápia Copacol Aprovados por consumidores apaixonados por sabor.